Não só fixar na morte, fixar na doença, mas principalmente olhar o que tem de bom. E bom é o legado da minha mãe, que é o amor, coragem, respeito, dignidade. E ela cumpriu essa missão excepcionalmente. Como mãe, como filha, como irmã, como vovó, como sogra. E eu postei ontem, fazendo uma homenagem a ela, mas isso aconteceu no sábado. E minha mãe tava lutando contra um câncer. Infelizmente, a doença ganhou. A gente não tem sabedoria pra entender as coisas que não condizem a gente. Eu acredito muito na vida pós-morte. Minha mãe tava preparando a gente, tão direto ela chegava, me chamava de medo, né?